Antes de comentar aí um salve para o Superplay, um salve para o X-Flango, um salve para o Vinigamer, um salve para o GTA V, um salve para o Biel, um salve para o Junibon, o Federico, e o Fez, 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 sei lá o que mano, foi mal, mas eu acho que eu não vi o resto, eu não vi, eu não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Bom, eu acabei de fazer essa corrida aqui com o maluco, os maluco me chamou, eu joguei, eu entrei, entrei no serviço, mas eu sou um cara que gosta de entrar em todos os serviços, aí eu entrei e gostei para caralho, e é o seguinte, por milagre de Deus, eu ganhei a corrida, só que eu não sei se eu vou ganhar agora, entendeu, porque agora eu estou gravando, viu, é disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, agora eu estou gravando. E quando eu estou gravando, nada funciona, nada dá certo, nada, 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 mas o negócio é a gente vai ver ali na frente, tiozão, a gente vai ver ali na frente, tiozão, é aqui mesmo, tiozão, é aqui mesmo que a gente vai ver, sai fora tio, você está atrapalhando o meu embalo tio, vai, 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 Sandking do cacete, vai desgraçado, fila da puta, sobe aqui, subimos, ah tinha um checkpoint aqui cara, eu na hora lá eu estava com medo de não ter checkpoint, eita porra, os caras começaram a spawnar tudo aqui, viado, fudeu, fudeu. Horrores, fudeu muito, puta que pariu, não, não, Sandking, o cara lá vai ganhar, meu irmão do céu, vai, nasce de novo, cacete, esse negócio padrão não dá certo, meu irmão, o pior é que os caras não saem, velho, os caras ficam no bagulho, caralho, sem necessidade nenhuma, onde é que o meu carro enganchou, o carro aqui é 4x4, meu irmão. Ah, mano, aquela hora eu ganhei, cara, aquela hora eu ganhei, cara, eu quero ganhar de novo, velho, vai, 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 tem um fila da puta aqui, velho, Ah, não tem necessidade nenhuma de eu ficar, ai, que delícia, o cara já está lá embaixo, já vai ganhar agora, quer ver, vou aproveitar que eu estou fantasminha, peguei, foda-se, peguei, o checkpoint, peguei. Aqui eu sei que tem que, aqui eu sei que tem que ir embrasado, ah lá, o x-flog terminou em primeiro lugar, filha da mãe, tem que ir sem pensar, tio, o cara ali está pensando demais, anda logo com o seu animal, agora vai. Isso, bosta, ah, inferno, nossa, Sandking, você é do caralho, velho, na moral. Ah, que agonia que dá nesse jogo, velho, olha isso, velho, o carro vai quicando, 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 não passa, ah, pior que todo mundo já passou, agora eu posso ir na calma, eu acho, na calma, desgraça, terminei primeiro, na primeira vez. Eu não estava gravando, é que eu não estava gravando, eu não estou gravando, filho, é só glória, é só glória, é só glória, caralho, o quarto terminou, fodeu, nossa, velho, Eu vou fazer um repeté com o fantasma, não quero nem saber, já já eu volto, calma aí, já já eu volto, vou fazer o corte aqui mesmo. Bom, gente, agora voltamos aqui, eu coloquei fantasma e coloquei, ah, destruí o último colocado, tá? E agora o bagulho vai ficar louco, tio, e agora eu não vou cair não, tio, agora eu vou de primeira, parceiro, o último colocado que se foda, tchau pra vocês, otários. Fica pra trás aí, mané, mano, mas se eu cair aqui já era o mundo, hein? Aí, tá bem, ainda bem que tá fantasma, se tivesse fantasma, já ia bater nesse cara aqui, e aí ia ficar dislike esse negócio. Aqui, já posso ser aqui de primeira, né? Primeiro o cacete, anda logo, vai spawnar, o Biel saiu lá, todo mundo tá saindo. Ah, tá, é que eu convidei a galera aí, a galera da Intruder, tá todo mundo entrando agora. Bora, 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 a gente que não passou foi daqui naquela hora. Agora a gente vai, agora a gente vai na calma, na calma e na cautela, a gente vai. Vai, sobe, 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 isso garoto, boa garoto, boa garoto, vamos em primeiro agora, gente. Prontinho, estamos em primeiro lugar, tá gravando, não, tá gravando, tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, tá piscando, tá gravando, tio. Agora a gente termina essa porra de primeiro, meu irmão, porque agora não tem ninguém pra atrapalhar a gente. Ai, pacete, bosta, eu errei isso aqui, é um bagulho fácil, fácil não, né, que é difícil é desse toalhinho ali e acertar o bagulho. O mano lá acertou, eu acho. Ai, o cara lá acertou, tio. O mano que metou esse sítio, como? Bom, pra mim sobrou a segunda colocação, né, tio. O cara ali tá na frente. Eu tô em terceiro ainda? Como assim, tio? Não, não pode. Bora que correr aqui contra esses malucos aqui, né, tio. Tentar pegar eles aqui. Não dá não, não vai dar não. Vou ficar só no pódio. Vou ficar só no pódio, meu irmão. Mas pelo menos a gente fez o bagulho, tio. Caralho, eu tava em primeiro, velho. Eu errei o bagulho de bobeira lá. Final da corrida já é ali. Vou agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu. Tamo junto, salva pra geral aí. Se inscreve no canal se você é novo. Um like favorito se você gostou. Ajudando na divulgação. Eu errei o checkpoint. É isso mesmo, eu errei o checkpoint. Vamos pegar o checkpoint pra finalizar essa bosta. Não sei por que o checkpoint tava mais alto do que eu. Beleza? É nóis. Fui. Até a próxima.